Vem, eu tô aqui no Brookhaven, mas cara, eu percebi que tem uma coisa muito esquisita acontecendo aqui, sabe? Vem, eu não sei o que tá acontecendo, mas cara, nos últimos dias tem literalmente um jogador me espionando aqui no Brookhaven, do nada, sabe? Aliás, ao invés de vir aqui e mostrar pro jogador que eu percebi que ela tá aqui, vem, se eu vir aqui nas câmeras exatamente aqui e pegar meus binóculos, eu tenho aqui acesso às câmeras, e vem, tem um jogador exatamente ali, ela provavelmente acha que eu não percebi isso aí, mas cara, Faz muito tempo que eu percebi que ela tá me espionando, sabe? Tá, vem, eu tenho que ver aqui o que aconteceu, mas cara, será que eu levo aqui algum item pra me defender? Porque, vem, isso aí literalmente não faz sentido, tá ligado? Vou pegar aqui um item na minha gaveta só pra me defender, caso algo ruim aconteça, sabe? Tá, vem, eu peguei aqui esse machado do Brookhaven, porque, vem, isso aqui é muito inesperado, sabe? Então eu tenho que me proteger aqui também contra o inesperado, sabe? E, vem, ué, ela tá saindo daqui, literalmente saiu, sabe? Tá, tá, deixa eu perguntar aqui, por que que ela tava me espionando, cara? Véi, eu tô descendo aqui, e, doido, ué, o que que é isso, cara? Ele disse aqui parado, entre na van, vem, isso aí era uma armadilha, era o que, cara? Eu tô aqui na van dele e do Brookhaven, porque, vem, literalmente, eu não tenho escolha, tá ligado? Eu vou ter que vir aqui, e, vem, ele tá me levando aqui na frente, por que, cara? Uxi, doido, véi, assim que eu tiver a oportunidade de sair daqui, véi, eu vou literalmente vazar, tá ligado? Por que, véi, eu não sei onde ele tá me levando, sabe? Ó, véi, eu disse aqui pra ele, cara, tá me levando aonde? E, doido, uxi, do nada, ele tá mirando aqui esse item na minha direção, véi? Ele disse que sai daí, que eu vou te explicar só uma vez Tá, tá, é, tudo bem, cara Doido, não sei o que tá acontecendo, véi Ele disse que não pergunte, não questione e também não desobedeça Tudo para tu, talvez, sobreviver Eu tenho que fazer tudo isso aí pra, talvez, sobreviver aqui no Brookhaven Mas, cara, eu não fiz absolutamente nada, tá ligado? E, véi, ele disse aqui, vamos, entre na van Cara, não, não, eu quero distrair ele aqui no Brookhaven Pra eu sair correndo aqui e voltar aqui na minha casa, tá ligado, véi? Ele mandou aqui os pontos de interrogação Vou te explicar, véi Eu disse que não precisa mirar esse item na minha direção, eu sei quem você é Doido, eu acho que eu não devia ter dizido isso, sabe? Eu disse aqui que eu sei quem que ele é, cara Ele disse que tu sabe mesmo, de hoje tu não passa, entra na van Não, na verdade, eu vou sair daqui, tá ligado, cara? Eu tô subindo aqui, eu vou voltar aqui na minha casa do Brookhaven Não, tu tá zoando que ele tá subindo aqui, véi Meu Deus, cara Tá, tá, eu tenho que voltar aqui na minha casa e, literalmente, trancar aqui tudo isso, sabe? Tá, deixa eu trancar isso aqui E, véi, eu vou fingir que, literalmente, não tem pessoas aqui, sabe? Tá, tá, eu vou me agachar aqui no Brookhaven, cara Eu vou ficar aqui rastejando no chão Porque, véi, eles não devem descobrir que, tipo, véi, eu tô aqui dentro, sabe? A minha meta é eles não descobrirem que eu tô aqui Mas, cara, tá vendo aqui esse dinheiro aqui no fundo? Eu vou pegar aqui uma quantia pra conseguir aqui ficar longe da minha casa por um bom tempo, sabe? Ué, tô interfonando aqui em casa, véi O que que deu, cara? Não, não, tu tá zoando que ele chegou aqui Ué, ele saiu? Uxi, doido, ele saiu mesmo, sabe? Mas, cara, sabe o que eu vou fazer, doido? Eles não vão sair daqui que eu tô ligado Eu vou chamar aqui, literalmente, a polícia, sabe? Não, se é que tem algum policial aqui no servidor, né, véi? Ô, doido, tem mesmo, cara? Eu vou clicar aqui nesse botão Que daí o policial, ele vai receber aqui minha localização E vai vir aqui ver o que aconteceu, tá ligado? Cara, ele precisa vir aqui, que daí, desse jeito, literalmente, véi? Eu vou contar pra ele aqui o que tá acontecendo E esse jogador que tá aqui na frente vai sair, sabe? Ô, doido, ele chegou, cara Ele tá exatamente aqui o policial Doido, ele tá exatamente ali, tá? Deixa eu lá contar pra ele o que aconteceu, tá ligado? Tá, eu destranquei aqui Ele disse aqui, olá, o que aconteceu? Cara, o que aconteceu é o seguinte, doido Eu disse aqui ali na frente Aquela van tá me seguindo, tá vendo? Eu tenho certeza que ele tá vendo, né? Até porque, véi, não tem como não ver, sabe? Doido, ele saiu daqui, cara Ele literalmente vazou daqui Pra, tipo, o policial não prender ele, tá ligado? Ele disse aqui, vamos lá, venha É, véi, eu tô vendo aqui que, literalmente, eu vou ter que ir atrás dele, tá ligado? Cara, eu não queria, tá ligado? Eu queria simplesmente ficar aqui tranquilamente na minha casa Mas, pelo visto, véi, eu vou ter que descer isso aqui, sabe? Ele disse aqui, você viu onde ele foi? É exatamente isso que eu tava me perguntando aqui Eu não sei, cara Literalmente, eu não sei onde ele foi Eu disse aqui, não, literalmente, eu não sei, sabe? E, véi, ele tá descendo aqui Ué, ele viu ele aqui embaixo, como é que é? Ele não tá aqui, não, cara Ou tá, né, não sei Ele disse aqui, venha, fique aqui na delegacia, por enquanto, para sua proteção Tá, isso aí é ótimo Eu vou aproveitar aqui, eu vou ficar aqui na delegacia do Birkhevin pra minha proteção Porque, véi, literalmente, não faz sentido o que tá acontecendo aqui na minha casa, tá ligado? Não tem nenhuma pessoa aqui ao redor que é meio sus Então, véi, eu vou aproveitar aqui e vou dormir um pouco, tá ligado? E, véi, ele disse aqui, aliás, tu consegue me ajudar? Cara, eu consigo, né? Então, eu disse aqui sim, né? Ele disse aqui, fique de olho aos arredores Porque tem pessoas tentando pegar aqui uma coisa que tem na delegacia Tá, e o que que seria essa coisa, doido? Ó, eu disse aqui, o que que seria isso? Não que eu queira ir atrás desse, dessa tal coisa que ele disse Eu só quero saber aqui com o que eu tô lidando, sabe? Ele disse aqui, é uma pesquisa do passado do universo Parece falsa, mas tem muita gente atrás Tá, é, tudo bem, cara Eu vou ficar aqui de olho, aos arredores aqui Pra ver se tem alguém vindo aqui, sabe? Mas, doido, as ruas do Brookhaven Estão literalmente desertas, tá ligado? E, véi, ele disse aqui, cara Eu tenho que ir, mas antes, pegue Ué, pegar o que, doido? Uxi, cara Vem, ele me entregou aqui esse papel Aqui no Brookhaven, mas, cara Por que, sabe? Eu não tô entendendo, cara Ele disse aqui, eu recebi uma denúncia E eu tenho que ver o que aconteceu Parece sério Tá, véi, tudo bem, mas, cara Eu queria saber o que é esse papel Que ele me entregou aqui, sabe? Tipo, véi, isso aqui é pra que, sabe? Não, na verdade, doido E se esse objeto aqui for literalmente O que ele disse pra mim, cara? Porque, véi, ele disse lá que Aqui na delegacia Tem uma coisa sobre o passado do Brookhaven Mas, cara E se esse papel aqui For exatamente isso, tá ligado? Cara Faz muito sentido, sabe? Tipo, muito mesmo Tá, deixa eu ver aqui Uh, esse item que é importante, cara Tá, acho que ele não vai perceber Que, véi Eu peguei isso aqui emprestado, né? Ou ele vai, cara Não sei Mas, doido Esse item aqui Vai me proteger muito mais Que esse aqui, sabe? Tá, deixa eu ver o que mais Que tem aqui na delegacia, cara Tem um jornal aqui Tem um taser Tem uma câmera Ué, doido, véi? Então, isso aqui Esse tempo todo Era uma janela falsa Tu tá zoando, véi? Doido Vocês viram isso, né, cara? Vem, esse jogador Ele tá exatamente ali Cara, eu não sei o que fazer, doido Literalmente, eu não sei Mas, eu vou ficar segurando aqui Esse item do Brookhaven Eu tenho que ver Se ele tá vindo aqui, sabe? Cara, eu tô de olho aqui Meu Deus Doido Ele tá vindo aqui mesmo, sabe? Ele disse aqui alguma coisa Ele disse Senhor, mão na cabeça Não, véi Tô com esse item aqui do Brookhaven Então, não, sabe? Se ele vier aqui dentro Cara, eu tenho esse item aqui Pra me defender, pelo menos Sabe? Meu Deus Ele disse que Abaixe isso Eu tô aqui apenas pra fazer O que eu fui pago Ué, como assim, doido? Então, véi Ele foi pago, literalmente Pra vir aqui atrás de mim Não Ó, eu disse que Tu foi pago Pra vir atrás de mim Tá me zoando, né? Vem, isso aí Literalmente Não faz sentido Tá ligado, cara? Ele ter sido pago Aqui no Brookhaven Literalmente Pra pegar aqui E vir atrás de mim Cara, quem que tá pagando Sabe? Eu nunca me meti aqui em brigas E muito menos, cara Não tem nenhum vizinho meu Que me odeia, sabe? Que quer que Sei lá Alguém vem atrás de mim E tal Não, cara Nunca aconteceu isso não, sabe? Ele disse aqui Venha Entre na van Tá, véi Eu tô vindo aqui na frente, cara Literalmente Eu vou ter que vir aqui Na van dele Do Brookhaven, cara E véi Ele disse aqui Obedeça dessa vez E viverá Doido Tudo bem, cara Vêi Dava muito bem Pra eu sair daqui Mas, cara Eu tenho que resolver isso aqui De uma vez por todas Pra ver Quem que tá pagando ele aqui Pra vir atrás de mim, sabe? Porque, véi Isso aí literalmente Não faz sentido Tá ligado? Ué, ele me trouxe aqui Na minha casa Por quê, cara? Ele disse que abre E pegue seu carro Tá, é Tudo bem, cara Eu vou abrir aqui Minha garagem do Brookhaven E véi Ele disse que eu dirijo Tá, tá, é Tudo bem, cara Eu disse que por que Tão pagando tu Pra vir atrás de mim, sabe? E véi Ele parou aqui No meio do nada, sabe? Literalmente Ele disse que Eu não sei, cara Não me pergunte Coisas difíceis Eu só sei que é algo De memória universal O que que tu tá dizendo, sabe? E véi Ele disse que Venha Não, doido Eu quero saber mais disso aí, sabe? Eu disse que O que que seria essa memória universal? Cara Eu quero saber, tá ligado? Ele disse que A pessoa que me encontrou Diz ser de outro universo E diz que tem que reunir Todos os sobreviventes Não, não E tu tá dizendo que Eu sou um sobrevivente De um universo anterior a esse, né? Faz completamente sentido, né? Só que não, cara Literalmente não faz Eu disse que Mas eu não sou de outro universo Tá doido? Ele disse que Eu só fui contratado Pra fazer o serviço Mas eu não quero nem saber Ah Nossa, doido Vê Tá, ele disse que Entre Tá, tudo bem, cara Vê, eu tô vindo aqui Nessa casa do Brickheaven Que eu acho que é dele, cara Eu não sei o motivo De eu estar vindo aqui, sabe? Ele disse que Desça Tá, tá Eu tô descendo, sabe? Cara O que que eu tenho que fazer Aqui, doido? O que que é isso? Tá ligado? Ele disse aqui Frente, mas, cara Tem esses itens aqui na frente, cara Tem um rádio aqui No meio do nada Vê Tá, tá Eu tô vindo aqui na frente, cara O que é pra eu fazer, cara? Ele disse aqui Entra Tá, tá É, tudo bem, cara Não, não Tu tá me zoando, véi Que eu vou ficar aqui Preso no Brickheaven, cara Ele disse aqui Bom, eu fiz meu serviço A partir de agora Não temos mais nada a ver Um com o outro Tá, então Se a gente não tem nada a ver, cara Se a gente não tá brigado Nem nada Ele pode me liberar daqui E abrir aqui essa porta, né? Eu disse Então abre aqui E me deixa sair, sabe? Cara Ele tá me encarando aqui Ele disse aqui Não posso Adeus, amigo Tente sobreviver Tá, eu vou tentar, cara Não, olha o que ele diz, doido Tente sobreviver, cara Não, ele tá dizendo isso aí Como se, tipo Sei lá, véi Ele já soubesse que Eu não vou sobreviver, tá ligado? Mas, cara Vem, eu tenho esse item aqui do Brickheaven Eu tenho esse aqui E, doido Eu só vou esperar aqui Uma pessoa vir me buscar Que daí, doido Eu vou aproveitar E vou fugir, sabe? Eu vou dar um jeito de fugir daqui Cuxi o que custar, cara Mas, doido Tá demorando demais, tá ligado? Tipo Muito mais do que o normal, cara Eu acho que, véi Eu vou aproveitar aqui E vou literalmente dormir aqui Até que uma pessoa Vem aqui, sabe? Ué, doido Vem Quem que é esse aqui, cara? Doido Tem um jogador vindo aqui Tá, tá Eu tô preparado aqui E se ele abrir isso aqui, doido Literalmente Vem Eu vou escapar daqui Ele disse que Oi Eu vim em paz Ah Como assim em paz, doido? Uxi, véi Cara Essa aí eu não entendi, não Por que ele tá aqui Escondendo o rosto dele, sabe? Tipo Vem O olho dele tá escondido E a boca também, sabe? Ó, véi Eu disse que Por que tá escondendo o seu rosto, véi? Eu quero saber, tá ligado? Ele disse aqui Eu tô do seu lado Você não sabe o porquê Mas em breve saberá Tá, mas, cara Tipo O que que isso aí tem a ver, sabe? Eu quero saber aqui O que que ele tá fazendo aqui E na verdade Eu tenho que saber nesse exato momento Por que ele tá do meu lado, sabe? Eu disse que Me explique logo Por que tá do meu lado E véi Ele abriu isso aqui, sabe? Cara Ele disse que Eu vim te salvar, ué Cara Isso aí Não é convencível, sabe? Eu quero aqui uma explicação melhor Do que tá acontecendo Porque, véi Tudo que tá acontecendo aqui Não faz sentido, tá ligado? Eu disse aqui Explique-se melhor Cara Ele tem que explicar melhor aqui O que tá acontecendo, sabe? Ele disse aqui Ok Eu sei da situação Eu fui contratado Por um dos sobreviventes Ué Sobreviventes do que, cara? Eu disse aqui Do que? Explica melhor Não fala da boca pra fora Porque, véi Ele tá explicando aqui De um jeito que parece Que ele nem sequer Quer explicar, tá ligado? Ele disse aqui Sobreviventes do universo passado Assim, tá bom? Ele disse sobre isso O policial disse isso E também Aquele jogador que me trouxe aqui Também disse isso, sabe? Isso aí Não é coincidência, tá ligado? Ele sabe de alguma coisa Que eu não sei, cara Ele disse aqui Venha Vamos pra um local seguro Vêi Primeiramente Eu não sei se eu devo confiar nele Mas, cara Assim, honestamente De todas as pessoas Que eu vi hoje Aqui no Brick Heaven Esse aqui é, incrivelmente O mais confiável de todos Porque até o policial Ele me abandonou Tá ligado? Tá, ele tá aqui No meu carro do Brick Heaven Cara Ele disse Precisamos voltar pra sua casa E pegar tudo que tem Pra proteger Ué, como assim, cara? Doido Eu disse aqui por quê? Tipo, eu não tô entendendo, cara Ele disse que tem muita gente Atrás de tu Não é zoeira Tá, tudo bem, cara O que tá acontecendo aqui Na minha casa, doido? Ué, doido, cara A minha casa tá literalmente Pegando fogo Sabe? Vem, eu não sei O que que é isso Que tá acontecendo, cara Literalmente Tá, vem Ele me entregou aqui Esse item do Brick Heaven Cara Não, quem que fez isso? E por que, sabe? Doido Ele realmente disse ali Que tem muita gente Atrás de mim E cara Ele não tá zoando De fato Isso aí é verdade Porque, vem Olha o que tá acontecendo Aqui na minha casa Tá ligado? Tá, tá Eu tô apagando aqui Todo o fogo E, vem Já vou aproveitar aqui E vou pegar aqui uns itens Pra me defender aqui Nas gavetas Tá ligado? Tá, vem Já tá bom Doido Eu vou pegar aqui um item Pra me defender Que no caso, vem Vai ser isso aqui Sabe? Vem Isso aqui vai me defender Um monte que eu tô ligado Sabe? Tá, vem Eu tô descendo aqui Vou falar aqui com ele E tals Cara Ele disse Cara Eu tenho umas notícias Ué, o que que foi? Oxi, vem Eu peguei aqui esse item E, vem Ele disse A moça do cabelo rosa Ela tá rodeando aqui também E ela também é uma sobrevivente E parece que é só ela que tá aqui Mas, doido Aonde, sabe? Que eu não tô vendo, cara Ele disse Seguinte Vem cá Eu vou te levar até meu chefe sobrevivente Tá, vem Tudo bem, doido Eu vou seguir ele aqui no Brick Heaven Porque, cara Eu quero saber aqui o que tá acontecendo Tá ligado? Eu quero saber aqui da verdade E também eu quero entender aqui Por que que eu sou um sobrevivente? Tipo, vem Eu não tenho nenhuma memória do meu passado e tals, cara E quando eu digo passado Não tô dizendo desse passado aqui E sim do passado do universo anterior, sabe? Que eles tanto tão dizendo aqui, cara Eu não sei nada, sabe? É como se, tipo Eu tivesse envolvido aqui em uma coisa Que eu não sei o que que é Tá ligado? Oxi Vem, começou a nevar, cara Tá, isso aí talvez seja ruim, doido Tá, ele tá me levando aqui, doido Tá, eu vou seguir ele Porque, vem Até agora Ele se mostrou aqui ser uma pessoa muito confiável Tá ligado? E, vem Ué, cadê o chefe dele, cara? Ele disse que, oxi, ele sumiu Ué, era pra ele estar aqui, então Que que deu, cara? Ele disse que, cara Eu não sei o que aconteceu, mas Ele sumiu É, vem Eu também não sei não, tá ligado? Literalmente, eu não sei o que tá acontecendo aqui E, vem Começou a chover Começou a nevar, no caso Muito do nada, sabe? Tipo, de um jeito que ficou até mesmo esquisito, né, cara? Ué, o que tá acontecendo aqui com ele, cara? Ó, eu disse que tá tudo bem aí Ele disse que, cara, não sei Tá, tá, vem Já que o chefe dele não tá aqui Eu quero que ele me descreva aqui mais ou menos como que é o chefe dele Pra depois eu encontrar ele, tá ligado? Porque, vem Já que eu sou um sobrevivente aqui desse universo E o chefe dele também é, cara Eu tenho que saber aqui mais ou menos como que ele é, tá ligado? Eu disse que como é que é o seu chefe pra eu encontrar depois, vem Eu tenho que saber, tá ligado? Ué, o que tá acontecendo com ele, vem? Doido, ele tá literalmente de olhos vermelhos Doido, eu tenho que sair daqui, tá ligado? Vem, ele disse que saia daqui Mas, doido, eu tenho que saber aqui pelo menos uma informação, tá ligado? Eu disse que me diz, por favor, antes de eu sair, cara Ele disse que cabelo azul vaza Tá, tá, eu tô saindo, tá ligado? Tô saindo daqui, vem O chefe dele aí, a pessoa que supostamente é sobrevivente desse universo, cara Tem cabelo azul, sabe? Que, vem, mesmo sendo uma informação, não sendo uma informação muito precisa, vem Já é muito bom Porque, vem, não é todo mundo que tem aqui um cabelo roxo no Brick Heaven E também não é todo mundo que tem aqui um cabelo azul no Brick Heaven também, tá ligado? Que que é isso, doido? Não, tu tá vendo isso aqui, vem? Ela tá literalmente aqui, sabe? Ó, tá vendo, doido? Cara, eu não sei o que ela tá fazendo aqui Ué, doido, que que é isso, cara? Tipo, vem, falando sério, cara Meu Deus, vem, eu tenho que sair daqui, tá ligado? Doido, literalmente, eu não sei o que aconteceu, sabe? Ele ficou que nem aquele cara que me trouxe lá em cima da montanha De olhos vermelhos, e doido Ele tem também uma asa, sabe? Cara, eu tô saindo daqui Que que é isso, cara? Doido, tem um outro vindo aqui, tá? Eu tô vindo aqui na prisão do Brick Heaven Eu vou subir aqui a escada, e doido Eu vou sair daqui, tá ligado? Eu tenho que dar um jeito de sair daqui Porque, vem, não faz sentido esses dois que tão vindo aqui atrás de mim, tá ligado? Vem, do nada, sabe? E se você é novo aqui, se inscreve e deixa o like aí no vídeo E se quiser ir na parte 2, comenta a parte 2 E, véi, seleciona aí qual vídeo você vai estar vendo E até mais!